Oi gente, agora eu estou aqui no aeroporto finalmente, na real que desde que eu comecei a gravar o vlog eu já estava no aeroporto, né? Só que agora eu já passei pela migração, já está tudo certinho, já estou com as minhas passagens, porque eu deixei no final, o caso está indo para a Europa, eu preciso pegar 3 voos, então são 3 passagens que eles já dão no começo Então eu já entreguei a minha mala, estou levando só uma mala, de mala despachada e uma mala de mão aqui comigo, inclusive a gente deu o maior rolo de um casal que foi para outro país e tal, e aí a mala foi extra... Enfim, só sei que eu colei adesivo na minha mala, porque sim, porque daí dá para identificar melhor e tal, então enfim, estou aqui na ala internacional, deixa eu mostrar Aqui tem as lojinhas, o Dutch Free, aí os portões para pegar os voos estão lá, né? Tem as salinhas VIPs aqui, esse aqui é do Safra, esse aqui é da Visa, ele tem uma outra da Mastercard, que é a minha Mas eu ainda não entrei nenhuma sala, por quê? Porque eu tenho alguns amigos meus que estão indo comigo, eles não vão para o destino final, eles não vão para a Europa, eles vão para um evento na Califórnia O nosso voo é o mesmo, porque a gente está indo para os Estados Unidos agora, então eu estou indo para Chicago agora, é a primeira conexão, e eles vão também para Chicago, só que depois eles vão para a Califórnia e aí eu vou para a Europa, né? Então a gente vai ficar lá o dia juntos, amanhã, inclusive hoje é aniversário de um deles, hoje não, amanhã vai ser aniversário de um deles, aí eu estou esperando eles para ver, porque eles não sabem exatamente qual sala que eles vão ficar Aí eu vou atrás a que eles forem, porque tem direito a uma pessoa, então paga um pouquinho a mais e vai duas pessoas, então enfim, eu só estou esperando E gente, eu estou um pouco com vergonha de filmar, porque eu estou no Brasil ainda, mas lá eu não vou ter, porque daí eu já volto em outro país, né? Se eu estou gravando stories, gravando TikTok, gravando YouTube, cara, é muita coisa, então se você não me segue no TikTok, no Instagram, vou deixar aqui na tela lucasbrau.g Que eu vou fazer mais para vocês, não estou nem filmando com câmera hoje, gente, porque é mais prático filmar com celular, e eu acho que eu já falei demais, esse vlog vai ficar do tamanho do mundo Mas é porque também, gente, eu estou muito feliz, me acompanha há muito tempo, sabe? Que eu sempre sonhei em fazer intercâmbio, passar um tempo fora, então eu estou feliz Só conquista e devo muito a vocês, porque eu estou aqui graças ao meu trabalho na internet, graças ao empreendedorismo, muito obrigado e eu estou muito animado para mostrar cada detalhe, assim, o tempo que eu passar fora do Brasil Vou aproveitar que os meus amigos não chegaram, vou dar uma olhada no valor de um perfume, que tem um perfume que eu quero muito, então acho que eu vou acabar comprando lá Assim, aqui é um lugarzinho, gente, que tem um monte de marcas e tal, super legal, só que assim, o valor acaba sendo um pouco mais alto do que normalmente no país Inclusive, gente, eu era tão gastão, mas tão gastão, em 2017, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, e eu saí com alguns amigos meus, tipo assim, aí eles... A gente foi para Disney e tal, juntos, aquela coisa de 15 anos, e aí meus pais que pagavam as minhas coisas, ainda não ganhavam dinheiro com a internet, nem nada E aí meus pais colocaram um valor X no meu cartão, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu descobri que ainda tinha 20 dólares O que eu fiz? Eu peguei esses 20 dólares que estavam dentro do meu cartão e fui na Dutch Free e eu gastei, tipo assim, para deixar meu cartão zerado, de tanto que eu gastava, tipo assim Uma das coisas mais bizarras de trabalhar com a internet é olhar para algumas marcas e olhar, já trabalhei com elas Inclusive, já fiz publi dessa caneta aqui, Silicentes, da Crayola, que loucura Eu tô falando um monte, gravando um monte, eu tô bem na dúvida, será que eu deixo esse vlog longo ou curto? Porque pra mim, já tá com 40 minutos de vídeo Gente, a gente entrou aqui nessa linha, que é essa linha VIP e tal, nosso voo falta 3 horas para começar o embarque Vou mostrar para vocês um pouquinho Tem aqui a galera, aí ali tem umas comidas, depois eu mostro E aqui tem bebida, ó E aí eu vou pedir um vinho agora, aí tem um cardápiozinho aqui também E aí a gente tá aqui na sala VIP ainda, porque nosso voo é só daqui uma hora Então, faltam duas horas para o nosso voo e uma hora para o nosso embarque Então, a gente tá aqui tomando vinho, conversando Aqui tá o João Aqui tá o João A gente começou um pouco mais sobre o ambiente de chat-ups, inovação, tecnologia E a gente tá construindo um produto agora, a gente tá construindo exatamente a linha de assicínio Para criar esse produto, a gente entende que lá a gente vai ter vários benefícios Inclusive, ampliar muito a nossa rede de network, que é um dos nossos objetivos principais Galera, estamos indo, como Pedro falou, para a Palo Alto, sou sócio dele na Mira Com certeza vai sair muita coisa boa lá, muita inovação Para a gente trazer o melhor produto para o Brasil, muita inovação para todo mundo Então, eu tô indo para a Palo Alto para conhecer as startups lá O ecossistema de startups, fazer conexões Para a minha startup, que é uma startup de skincare masculina Ou seja, para vocês que gostam de cuidar da pele ou não fazem ideia de como cuidar da pele A gente tá desenvolvendo uma rotina simples, fácil e rápida Para você cuidar da sua pele todos os dias, em apenas dois passos, em apenas dois minutos por dia Os meninos estão indo para a Califórnia e eu vou para o destino final, que eu não vou falar ainda E o aniversário dele é amanhã? O aniversário dele vai ser na virada do voo Daqui a pouco Daqui a pouco Ele não tem nada a ver, mas tá falando Quando a gente decolar, a gente vai estar ali mais especificamente rodeando as áreas de Santo André e São Paulo Pegando ali mais para o Rio Grande do Sul Gente, acabamos de sair da sala VIP Estamos indo para Chicago, nos Estados Unidos Às vezes eu falei isso Porém, a gente tá aqui E aí E aí E aí E aí Gente, cheguei aqui nos Estados Unidos, mas aqui não é o destino final. Estou indo para a Europa, mas eu vim fazer uma conexão aqui agora, é 7h40 da manhã, mais ou menos, no horário daqui, e eu só saio 6h da tarde no horário daqui. Então, assim, eu tenho muito tempo ainda na cidade, eu estou em Chicago, então a gente está vendo, a gente vai sair do aeroporto, se não vai, porque os meninos estão ali, mas eles têm um voo 4h da tarde, só que o deles é para a Califórnia e o meu não, né? 6h para o destino final, destino final não, para o país final, mas eu tenho outro avião ainda para pegar lá, enfim, deixa eu mostrar um voo para vocês aqui. O porto aqui é bem grande, eu cheguei no Terminal 5, mas um amigo nosso, ele foi para o Terminal 1, que ele foi para a Califórnia já, os meninos estão aqui, que eu vou mostrar para vocês, e está bem frio, gente, bem frio, mas assim, aqui está bem longe da cidade ainda, então ainda não sei exatamente como vai ser, mas eu vou contando e mostrando para vocês. Tchau, tchau, tchau. Gente, chegamos aqui no meio da cidade, a gente vai ir para um parque que tem aqui, a gente vai procurar algum lugar para comer, porque a gente está com muita fome, está muito frio, não sei se está nisso, antes estava saindo fumaça, deixa eu mostrar, olha isso aqui. Isso aqui me lembrou muito Nova York, muito, muito, muito mesmo. Olha isso. Gente, eu estou impressionado com a beleza desse lugar, e nem é o destino final, tipo assim, está longe de eu chegar no meu destino final, e ele não é nada parecido com isso aqui, caraca, que lugar sinistro. É que, como eu falei, me lembra muito Nova York, lembra demais Nova York, só que Nova York é uma das melhores cidades que eu já fui na minha vida. Olha isso aqui. Ah, e sobre a parte de migração, que eu sei que muita gente gosta de saber, por conta do Instagram, a gente mandou mensagem me perguntando sobre a parte de entrar no país e tal. Foi bem tranquilo, para mim foi tranquilo, porque é uma conexão, então eles sabem que eu só vim para cá para eu poder ir para outro país depois. Então eles nem interrogaram eu, nem fizeram nada desse tipo, foi muito, muito, muito rápido. Para eles, que vão ficar aqui nos Estados Unidos, não nessa cidade, mas vão ficar aqui, fizeram bastante perguntas para eles. A gente estava andando aqui procurando um lugar para tomar café e paramos nesse lugar aqui aleatório que a gente vai entrar. Lugar aleatório. Aparentemente uma loja de joias aqui. Ah, tá, a cafeteria é ali. A gente ainda não encontrou o lugar, a gente foi ali, mas a gente não gostou. Tem uma Staples, que é uma loja de papelaria muito famosa aqui nos Estados Unidos. E ali na frente tem o prédio do Trump, que ali é o prédio dele. A gente está procurando, mas provavelmente a gente vai no McDonald's mesmo. Bom, no final de contas a gente colocou aqui no McDonald's mesmo. E eu vou mostrar para vocês. Para mim era só isso que vinha, não sabia disso aqui também, mas é... Será que é frango ou é peixe isso aqui? É batata. É batata. Estou com muita vontade de ir de almoço, porque no Brasil já é meio-dia. Esse aqui é um lanche com ovo, carne e queijo. E eu pedi também uma bebida, está aqui atrás, que está a poeira no celular. Isso deu 5 dólares. Com 1 dólar, isso é muito pouco, né? Tipo, é barato. Agora, quando você converte para reais, acaba ficando uns 30 reais. Então fica mais caro daqui. Eu não estava preparado para esse frio. Meu Deus do céu, o que é isso? Nossa, está muito bonita. Eu queria ter essa coisa aí. Viemos aqui nesse parque, antes de a gente almoçar. A gente conta um monte aqui pelo centro de Chicago. E aqui tem esse monumento. Eu não lembro o nome, mas eu vou deixar na tela. É bem famoso. Olha, ele é bem famoso e ele é super bonito. Mas eu não sei exatamente o que ele significa. Eu só sei que é famoso e bonito. Gente, a gente acabou de almoçar. Na real, eu não fiz almoçar. Eles almoçaram. Eles comeram uma pizza aqui de Chicago, que falam que é super famosa e tal. Gostou da pizza? Muito bom. Muito bom. E aí, agora a gente vem para o aeroporto. Eles vão agora pegar o voo deles para a Califórnia. E eu vou esperar dar o horário do meu. Que agora é 1 e pouco. O meu voo é só 6 horas para a Pelota. Agora é 12h20 da tarde, aqui no horário de Chicago. Os meninos embarcaram para ir para a Califórnia. Ainda falta 3 horas para o meu embarque começar. Agora eu vou pegar o trem até a área internacional. Para eu poder já embarcar aqui. Para quem está pensando em fazer intercâmbio ou alguma coisa assim. E nunca viajou para fora, eu vou explicar como que funciona. Nos aeroportos grandes internacionais. Dos Estados Unidos, no caso. Os outros eu não conheço. Porque eu só fui para os Estados Unidos e México. Tem esses trens porque os aeroportos são muito grandes. Então você tem que pegar e ficar de olho. Aqui eu estou no Terminal 1. Eu vou andar até o 5. Aí eu estou esperando que o trem chegar. E não tem que pagar nada, tá? É tudo dentro do valor e tal. Vazio agora. Que é um horário tranquilo, né? Chegar no Terminal 5 eu vou na companhia aérea. Para eu tirar uma dúvida sobre a minha mala. Porque o meu voo, depois que eu tenho, eu só tenho uma hora para eu trocar ele. Passar pela imigração. E aí eu queria tirar uma dúvida sobre a minha mala e sobre isso. E aí eu vou ficar lá. É, fazendo nada. E esse aqui, no caso de Chicago, ele não é difícil de entender. Porque aqui eu estou no 1 e ele vai parando até... É só ficar acompanhando aqui que eu quero ir para o 5. Então é só ficar acompanhando aqui. Enfim, tem outras línguas também. E aqui voando a minha jornada a partir de agora sozinho para a Europa. Gente, depois de muito tempo passei aqui para a parte que eu vou... Enfim, para embarcar. No caso falta um tempo ainda. Mas, nossa, o cara abriu minha mala. Arrancou todas as coisas. Foi horrível. Deixa eu mostrar aqui. Eu estou com fome porque eu não almocei, porque eu não estava com fome. E aí agora eu estou com fome. Vou ver se tem algum restaurante mesmo, porque ainda tenho... Já tenho bastante tempo. Eu acho que é 1 hora e 40 ainda. Mais para começar o meu embarque. Então eu acho que eu vou sentar em algum restaurante, comer. Se não encontrar um restaurante, eu vou entrar nessas lojinhas assim, ó. E vou comprar, sei lá, qualquer coisa assim. Lá no balcão, no balcão não, no portão onde ia sair meu voo. E acabei de ver que ele ia ser 6 horas, agora vai ser 7 porque atrasou a aeronave. Isso faz com que eu perca, que eu perca a conexão lá no país que eu estou. Então eu vou ter que ir lá no balcão, precisar com eles para ver se eles já conseguem me realocar no novo voo. Porque esse não vai mesmo dar tempo de eu ficar. Gente, eles me realocaram. Nosso cara foi muito chato comigo, não sei porquê, mas tudo bem. Eles me realocaram e aí eu ia chegar no destino final meio-dia. Agora eu vou chegar às 4 da tarde. Porque eu estou com muito medo de eu perder a minha mala. Porque é nessas de ficar trocando voo, não sei o que, que eles podem perder a minha mala. Mas tudo bem. Gente, estou aqui no aeroporto ainda. Agora é 6 e alguma coisa, mas meu voo sai 7 e 15. Já começou o embarque para lá. Estou aqui ansioso, esperando. Mano, eu quero entrar e eu estou morrendo de medo de minha mala ser extraviada. Meu Deus do céu, cara. Eu quero entrar nesse avião. E o voo vai bem cheio, porque tem muita gente. Isso que já entrou bastante gente, tá? Mas aqui está bem aglomerado. Inclusive, eu consegui pegar o lugar no corredor, porque eu prefiro bem mais para poder ir no banheiro e não encher o saco de ninguém. Gente, estou no avião finalmente, indo para o meu país, final, mas não para a cidade final. Então, bora. Eu só vim para filmar mesmo. Depois de sei lá quanto tempo, eu realmente cheguei aqui na Europa. Já estou no meu país final, mas não no destino final. Então, ainda vou pegar mais um voo para ir para outra cidade. Estou indo atrás do meu portão, passei pela imigração, fiquei muito nervoso. Mas deu tudo certo. Gente, essas horas de imigração, você sempre fica mais nervoso, né? E eu nunca viajei sozinho. Então, todas as vezes eu estava acompanhado dos meus pais ou então de amigo. Então, tipo assim, nem que você tinha apoio ali, né? Daí eu estava bastante preocupado. Deu tudo certo. Já estou aqui. Deixa eu mostrar para vocês um pouco do aeroporto. Eu achei o aeroporto lindo. Cara, lindo. Olha, tem um... É... Tipo não, é um Dutch Free. Vou procurar algum lugar para eu almoçar. Mas eu acho que eu vou lá mais perto do meu portão. Mesmo que o meu voo saia daqui só umas três horas, eu já vou indo para lá para eu ficar já perto e vou começar a editar esse vlog que eu quero liberar ele no mesmo dia. Exato. A minha meta é liberar esse vlog ainda hoje. No dia que eu estou gravando ele. Isso vai dar tempo, né? Porque ainda nem comecei a editar. Ainda nem cheguei no destino final. Então, pensa só. Mas é isso. Gente, fiquei ali editando o meu vídeo do YouTube. Vai sair hoje ainda, se Deus quiser. E, cara, eu estou, assim, num nível de cansaço absurdo. Meu nariz está congestionado. Minha garganta está doendo. Minha perna está doendo demais, demais, demais. O meu braço também. Não estou reclamando. Eu estou feliz, na real, pela oportunidade e pelo que eu ainda vou viver. Então, já estou ansioso. Mas eu estou cansado. Tipo, bem cansado. Eu só quero chegar em casa. Quero chegar logo. Tomar banho. Poder descansar. Gente, eu fui atrás de alguma coisa para eu comer. E aí... Comprei uma Coca-Cola. Eles não tem de lata aqui. Só, assim, de meio litro. Não é nem 600ml. É meio litro. E aí, eu fiquei olhando as coisas lá que tem para comer. Eu não fiquei com vontade de nada. Eu fui até o final do corredor. A coisa que deu um pouco de vontade foi isso aqui. Só que, mesmo assim, ainda não estou com muita vontade de comer. Mas eu vou comer porque eu estou com fome, entendeu? Então, eu vou começar aqui agora. E o meu embarque começa daqui uma hora, mais ou menos. E aí, eu vou comer. Hoje, gente, cheguei aqui na casa. E todo mundo que vai ficar aqui na casa da faculdade, no caso, só está a staff. A Carol. E a Gabi. Que não está aqui, que ela foi no mercado. E aí, dos meninos, só chegou eu. E eu vou mostrar para vocês o quarto aqui agora. Deixa eu mostrar a vista. Essa é a vista do meu quarto. É assim, é um quarto compartilhado, né, gente? Então, hoje, no caso, eu vou dormir aqui. Porque, como ainda não tem ninguém, ainda posso dormir aqui. Depois, provavelmente, a gente vai começar a revisar. Mas é isso, deixa eu tomar um banho. Como eu estava falando, eu comprei comida no aeroporto. Justamente para eu não ter que sair hoje. Porque eu estou muito cansado. Eu estou no processo de jet lag. Que é de regular meu sono e tudo mais. Então, assim, vai dar um pouco de trabalho para me acostumar, para o meu corpo acostumar com essa nova rotina, com esse novo horário para os próximos meses. E não, gente, eu não vou ficar aqui para sempre, tá? Antes que... Eu sei que muito dia por que é isso, mas eu tenho um dia para ir embora já. Mas os próximos meses é aqui. Então, deixa eu tomar o meu banho. Ah, continuando, que eu falei que eu estava com preguiça de ir embora, de ir no mercado hoje, que eu estava com sono e tal. É porque, assim, eu quero editar o vlog. E aí, eu fui na farmácia que tinha no aeroporto. E aí, eu vou falar para vocês quanto eu paguei nisso aqui. Comprei isso aqui, que é um sabonete, que é um body wash e shampoo. Então, eu acho que ele é tanto sabonete quanto shampoo. Nem sei o cheiro. Mas é o único que tinha na farmácia. Ele é de criança. De criança, enfim. E comprei um Carmex também, que é esse hidratante labial, porque está muito frio aqui. E aí, minha boca vai começar a ressecar. Eu tenho certeza, na real, que com o frio de Chicago, já começou a ressecar. E aí, eu comprei. Ó, está aqui o hidratante labial. É esse aqui, que eu sempre compro quando vou para os Estados Unidos, porque ele é real muito bom. A casa é sinistramente bonita, mas depois eu mostro para vocês. Eu faço um tour pela casa, que eu quero fazer. Mas, já mostrando, eu tenho um closet. Então, aqui, eu posso colocar as minhas roupas. Enfim, tudo. No caso, não sou eu, né? Os meninos todos que vão vir. Está aqui. Gente, eu que fui editar o vlog e percebi que até agora eu não falei o lugar que eu cheguei. Era para eu ter falado já. Mas, enfim, eu estou em Berlim, na Alemanha. Inclusive, está bem frio para estar com essa roupa aqui fora. Então, sim, gente. Estou na Alemanha. Cara, é bizarro. Minha ficha ainda não caiu. Ainda estou assimilando as informações. Porque ainda não parece real. Eu nunca morei fora. Eu nunca vim para a Europa. E, do nada, eu estou na Alemanha, morando em Berlim, que é a capital daqui. E deixa eu mostrar um pouco da vista. Quem já veio para Berlim ou conhece um pouco, sabe que isso aqui é um monumento. É a torre e tal, que é muito famosa aqui. Então, eu tenho a vista para cá. E aí, a casa que a gente está em uma cobertura. Eu vou gravar um tour para vocês. Eu acho que o próximo vídeo vai ser tour pela casa. Só se vocês quiserem. Então, comenta aqui se vocês querem tour pela casa. Mas, enfim, gente. Então, os próximos vlogs vão ser mostrando a minha rotina aqui em Berlim, na Alemanha. Morando na Europa como um estrangeiro que não fala alemão. E que está descobrindo ainda a Europa, descobrindo Berlim. Como que se mora com outras pessoas. Enfim, é isso. E aí